Fala comigo meus amigos e minhas amigas, seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias do maior time de Minas Gerais. Antes de começarmos, já peço a vocês aí de casa que não se esqueçam de deixarem o seu like e também de se inscreverem aqui no nosso canal caso não forem inscritos. Lembrando, só vai deixar o like o torcedor que é ex-campeão da Copa do Brasil. Ou seja, com a derrota do Grêmio ontem, o Cruzeiro vai ficar por mais um ano ainda assim sendo o maior campeão da Copa do Brasil. Isso mesmo, galera. Então deixa o seu like, chega de enrolação e simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Ontem o jornalista Arthur Moraes trouxe a informação para nós sobre a possibilidade de retorno do atacante Zassá. Trouxe no segundo vídeo de ontem para vocês e percebi muito nos comentários de que 70% concorda com o que eu falei, de que não gostaríamos do retorno do atacante Zassá. 30% ainda acredita que o atacante pode dar frutos para o Cruzeiro, que ele pode retomar o futebol que se perdeu lá no Botafogo, que desde que ele chegou no Cruzeiro ele nunca conseguiu viver uma boa fase. Isso é fato, os números estão aí. Mas eu coloco hoje na mesa para vocês algumas opções viáveis e mais baratas do que o retorno do atacante Zassá. Isso mesmo, o Zassá neste momento tem contrato com o Cruzeiro até o final desta temporada e o Marítimo de Portugal vem pagando seus vencimentos. Lembrando, o vencimento do Zassá no Cruzeiro se ele voltar vai ser de 150 mil mensais. Isso porque ele topou reduzir algum tempo atrás o seu salário para ajudar o Cruzeiro. Então vou dar aqui uma opção mais viável para o Cruzeiro e mais barata de um jogador que vem se destacando nas categorias de base do Cruzeiro. Eu estou falando do atacante de 20 anos de idade, Vitor Leque, jogador que pertence ao Atlético-Uniense, está emprestado ao Cruzeiro e vem com seu passe fixado. Olha só, pelo Atlético-Uniense ele até mesmo já estreou como jogador profissional. Na temporada passada ele fez 16 jogos, 3 gols e 2 assistências pelo time principal do Atlético-Uniense. Até quando ele chegou no Cruzeiro tinha uma expectativa que ele já fosse utilizado pelo time principal já de cara. O jogador até mesmo treinou como time principal do Cruzeiro durante esta semana. E aí em 2021 ele vem para o Sub-20 do Cruzeiro e neste momento são 9 partidas e 5 gols marcados do atacante Vitor Leque, jogador de 20 anos de idade. Como ele já fez Sub-18, já fez Sub-20, já subiu para o profissional, volta para o Sub-20 de novo, eu acho que o Vitor Leque está pronto para ter a sua oportunidade no time profissional. Alguns falam sobre o Vitor Roque, jogador que é destaque do Cruzeiro nas categorias de base do Sub-17. Esse aí eu falo esquece, esquece o Vitor Roque, não vamos fazer a mesma coisa que fez com o zagueiro Everton. Vamos deixar ele fazer a transição de Sub-17 para Sub-18, Sub-20. Deixe ele lá na base, deixe ele amadurecendo cada vez mais e mais para que quando realmente chegar a hora dele ter a sua oportunidade ele esteja 100% preparado. Neste momento eu acho o Vitor Leque uma opção muito boa, viável para o Cruzeiro financeiramente, até porque já pagamos um salário barato para o Vitor Leque, então eu acho que pode ser um jogador que possa entrar no decorrer das partidas no Cruzeiro. Temos o Sobs, temos o Thiago, temos também o atacante Eduardo, que já fez a função de centroavante e poderia voltar a fazer essa função como centroavante mais rápido, um cara mais veloz. Aí colocaria Bruno José de um lado, Wellington Lange do outro e o atacante Dudu centralizado. São opções que o nosso treinador Wanderlei do Chiburgo tem. Eu não acho viável o Cruzeiro pagar novamente os salários do atacante Sassá, 150 mil por mês para ter o futebol de simples do atacante. Todo mundo já sabe, Sassá vem fazendo uma temporada muito abaixo também lá no futebol europeu. Na temporada passada foi mal pelo Cruzeiro, foi mal pelo Curitiba. Então eu não tenho expectativas em uma recuperação do atacante Sassá. Claro que se ele voltar ao Cruzeiro, vou torcer demais para que ele dê certo, porque eu sou torcedor do Cruzeiro e não do Sassá. Então eu vou torcer para ele dar certo, sim senhor. Mas se ele vir, galera, eu preferiria muito mais dar oportunidade para o Thiago, dar oportunidade para o Vitor Leque ou até mesmo dar oportunidade para o garoto Vinícius Popó, jogador também das categorias de base do Cruzeiro. Seria muito mais viável, até porque o Cruzeiro está procurando Sassá para ser reserva. E de reserva nós podemos ter aqui o Vinícius Popó, Vitor Leque, Thiago. São opções que o Cruzeiro tem hoje no seu elenco, que seriam pelo menos na minha visão melhor do que o atacante Sassá. Seguinte na ação, a CBF fez a divulgação do público presente na partida entre Cruzeiro e Confiança pelo Campeonato Brasileiro. Olha só, o mais interessante foi o público presente que foi divulgado na CBF. Qual é, Renato, o público presente? Um público de 4.730 pessoas. Público pagante, Renato, 4.324 mil. Cara, eu não estou entendendo não. Ali é divulgado 4.730 torcedores do Cruzeiro. Só isso? Me achei um absurdo, porque se tu entra ali e olha as imagens, dá para perceber que tem mais ou menos ali uns 12 mil torcedores do Cruzeiro dentro do Mineirão. No mínimo uns 11. E foi divulgado para a CBF cerca de 4.730 torcedores. Achei muito estranho. Aqui mostra que a renda do Cruzeiro foi de 234 mil reais. As despesas giraram em torno de 368 mil reais. E o prejuízo do clube foi de 134 mil reais. Ah, então não compensa abrir o Mineirão. Acho que sim, compensa abrir o Mineirão. Deixa eu te explicar, só pelo fato do Cruzeiro abrir o Mineirão mesmo sem ter público, já vai ter um gasto ali de 75, 100 mil reais, entendeu? Ou seja, o Cruzeiro sem público dentro do Mineirão vai ter um gasto de 100 mil. Com o público teve uma despesa de 134 mil. Então é melhor você ter o público e pagar um pouco mais. Porque mesmo se você não ter o público dentro do estágio, você tem uma despesa alta por abrir o Mineirão, mesmo sem o público. Agora, o que mais me surpreende é sobre o público presente, né? A nota da CBF fala 4.730. E não entra na minha cabeça isso, porque se você olha para as arquibancadas, vai perceber que tem muito torcedor do Cruzeiro. Não era só 4 mil torcedores. Seguinte na ação, o nosso Aonde Foi Parar continua graças a vocês aí de casa. E se estão gostando do nosso trabalho, continuem nos apoiando, deixando seu like em cada vídeo que se passa. E claro, deixe aqui nos comentários a próxima opção para a gente colocar no próximo vídeo. Vamos falar hoje sobre um garoto das categorias de base do Cruzeiro que está no futebol europeu. Está mais precisamente na Rússia. Eu estou falando do zagueiro Murilo, um jogador que foi jogado na fogueira na temporada de 2017. Porém, não se queimou. Isso mesmo, Murilo não se queimou. Quando o Cruzeiro teve problemas com a zaga toda lesionada, Murilo entrou e deu conta do recado. Na temporada de 2017, o jogador fez 31 partidas com a camisa do Cruzeiro. E aí o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil. Isso e tudo valorizou demais o Murilo. Na temporada de 2017, que eu pensei que seria a temporada em que o Murilo iria se consagrar titular do Cruzeiro, ele acabou caindo muito de nível. E aí o que acontece? Dedé volta, toma a posição titular do lado do zagueiro Léo e acaba que o Murilo fica muito no banco de reservas. E as poucas oportunidades em que ele teve, ele acabou caindo muito de nível. No início de 2019, ele faz 6 partidas antes de ir para o Lokomotiv, time russo. Na sua primeira temporada, ele já faz 32 jogos. Na sua segunda temporada, são 29 jogos e 5 gols marcados. Parabéns ao Murilo. E agora, na temporada de 2022, já são 3 jogos e 1 assistência. Lembrando, o campeonato russo começou por agora e o Murilo já começa a ser utilizado. Ele tem 24 anos de idade. É um garoto que eu desejo toda a sorte do mundo para ele. Tomara que aconteça no futuro com ele uma grande venda para outra equipe do futebol europeu para que assim venha uma grana boa para o Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro não vendeu 100% do Murilo. E claro, ainda assim, é o clube formador do jogador. Ou seja, é um cara que a gente tem que ficar de olho, porque no futuro ainda pode trazer um retorno financeiro. Ele vem se destacando há 3 temporadas no futebol russo. Ou seja, pode aparecer alguma equipe interessada no seu futebol. É bom ficar de olho no Murilo. Seguinte, o próximo nome é de um atacante que o torcedor cruzeirense não se esquece dele. Não pela sua grande passagem por aqui, e sim por uma comemoração em um jogo contra o Atlético Mineiro. Quem é que se lembra? O atacante Rafael Silva. Hoje ele tem 30 anos de idade. E ele fez aquela tradicional comemoração que o Kleber Gladiador gostava de fazer muito. Outros jogadores que passaram pelo Cruzeiro também gostaram de fazer muito. Jogadores que tinham identificação grande com a torcida do Cruzeiro. Ele faz aquele gesto da galinha voando, da galinha batendo as asas. E o Rafael Silva, em um jogo contra o Atlético Mineiro, fez o mesmo. Hoje ele está na Indonésia, galera. Nossa, nem sei onde é que a Indonésia se localiza no mapa. Ele chegou no Cruzeiro na temporada de 2016, quando seu contrato se encerrou com o Vasco. Ele faz 16 partidas e 5 gols marcados. Depois o Cruzeiro empresta ele ainda na mesma temporada para o Figueirense. Ele faz 16 jogos e 2 gols. Depois ele vai para os Emirados Árabes. Depois volta para o Brasil, joga no Guarani. Joga no Red Bull Bragantino também. Vai para a China jogar no Dalaim. Depois vai para a Indonésia, joga no Barito. Faz 28 jogos e 14 gols por lá, por sinal. Depois ele vai para o Watridge, lá da Bolívia. Faz 13 jogos e 3 gols. Aí ele joga para o Egito. Ixi, o cara já roda. Você está naquela fase de que fica naquele exterior, aquela parte escondida do mundo, onde ninguém assiste futebol. É por lá que o atacante Rafael Silva se encontra neste momento. Ele não deve voltar ao futebol brasileiro por enquanto. Tem 30 anos. Ainda deve jogar por mais uns 4, 5 anos na sua carreira. E é um jogador que é lembrado aqui no Cruzeiro pelaquela comemoração no Clássico contra o Atlético Mineiro. Então é isso, família. Encerramos por aqui mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no nosso canal caso não forem inscritos. Agradeço demais a presença de todos vocês. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!